Uma família que morava no município de Rondonópolis morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta na BR-376 no estado do Paraná na última quarta-feira, dia 12. As vítimas foram identificadas como Desley Martins Ramos, de 40 anos, Geisebel Pereira, de 33 anos, Amanda Priscila Souza, de 9 anos, Rebeca Souza Martins, de 3 anos e Ana Luíza Souza Martins, de 13 anos. Conforme as primeiras informações, as vítimas são a família do motorista que dirigia a carreta. O veículo com placas de Rondonópolis estava carregado com ureia. Segundo os bombeiros, as vítimas não resistiram e morreram no local. Ainda não se sabe o que causou o acidente.